Em 14, processo 48.500, 42.37, 2009, 37. Reabertura da audiência pública número 104 de 2012, com vistas a acolher subsídios para regulamentação acerca dos aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema de bandeiras tarifares em função da publicação da resolução CNPE número 3 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Eu vou explicar o relatório e o voto, vou resumir, que eu acho que fica melhor do que tudo que eu escrevi aqui. Na realidade, é uma reabertura da audiência símplica, é um tema importante, a audiência pública. O tema é importante, mas o que tem aqui é simples. Quando nós instituímos a bandeira tarifária, nós tínhamos lá que da faixa de 0 a 100 reais por megóte hora, o valor do custo marginal era a bandeira verde, de 100 a 200 era a bandeira amarela, de 200 em diante bandeira vermelha. O problema é que depois da resolução 3 do CNPE que criou a CEVAR, o PLD tem se situado em valores bem acima disso, o CMO também. Então teve que se adequar a essas faixas. Então agora de 0 a 200 é bandeira verde, de 200 a 350 bandeira amarela e acima de 350 bandeira vermelha. Porque se não, hoje, por exemplo, já estava acionada a bandeira vermelha e não tem a menor condição de hoje. Não está em bandeira vermelha, significa que está tudo pegando fogo e não está ainda. Então está correto essa adequação. Agora os valores a somar, que eram 15 e 30 reais, continuam os mesmos. Só dizendo em que faixa agora vai começar. É isso que está sendo submetido ainda a uma audiência pública. É um resumo do relatório e do voto. Se a Procuradoria não quisesse manifestar, eu vou para o dispositivo, a menos que depois alguém queira outras explicações. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto pela reabertura da audiência pública 104 de 2012 a ser realizada por intercâmbio documental no período de 24 de 10 a 22 de 11 de 2013 para obter subsídios acerca dos aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. Acho que até 22 dá só 29 dias, porque esse mês é 30 dias, é bom ir até 23. Então vou atualizar aqui a última data. Até o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, pela reabertura da audiência pública 104 de 2012, ser realizada por intercâmbio documental no período aqui dos 30 dias. Dá os 30? É, porque inclui as dois extremos, mais o dia 31. No período entre 24 de 10 e 22 de 11 de 2013, para obter subsídios acerca dos aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. Mediões. Mediões. Obrigado.